A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Naquele tempo alguém no meio da multidão disse a Jesus, mestre, diz-lhe ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu, homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes, atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola, a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu, já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo, meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. Mas Deus lhe disse, louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Todo mundo tem vontade de ter uma poupança. O pai de família tem o legítimo direito e dever de preparar as coisas necessárias para si, para sua esposa, seus filhos. Mas a ganância, ela faz com que nós esmaguemos os outros por causa dos nossos desejos, nossa ânsia de possuir bens. Não levaremos nada dessa terra, a não ser o quanto tivermos amado a Deus e amado o próximo. O resto, tudo ficará aqui nessa terra. Começamos essa nova semana com esse apelo de buscarmos aquilo que não passa. Com essa certeza daquilo que é permanente, nós vamos trabalhar, tocar nas coisas, manipular tudo que é necessário com retidão, com justiça, cuidando do nosso trabalho, cuidando da nossa família, das nossas responsabilidades, mas com serenidade, com paz e sem querer destruir ninguém. É a palavra de vida eterna.